Rapaziada, boa quem acompanha o canal Rei da Amiduim Estamos aqui na feira de Cupira Para mais um vídeo, para mais uma pegada A partir de agora mais uma pegada do Rei da Amiduim Gente, se inscreva, dê o joinha É mais um trabalho do Rei da Amiduim Nessa manhã, de volta à cidade de Cupira Um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente A partir de agora mais um vídeo Se inscreva, dê o joinha Gente, Rei da Amiduim no TikTok Kawaii, Instagram, Rei da Amiduim oficial Rapaziada, vamos falar de uma coisa Boa, Amiduim da sorte Com apenas 20 centavos, você vai concorrer A 5 mil reais no primeiro prêmio Quem comprar mais cota, 2 mil reais no Pix O link está aqui, o QR Code Para você comprar, já agradecer toda a galera Que está já comprando a gente Um abraço aí para vocês, estamos juntos Gente, nesse ano o nosso vídeo Já tem bastante gente na feira Nessa quarta-feira, logo que seja Daqui pela manhã, na feira de Cupira Vamos iniciar a nossa pesquisa, nesse vídeo vamos fazer Uma pegada com a bezerrada jovem O preço da arroba Então, é mais uma pegada do amiduim Já iniciando a nossa feira de gado Aqui na cidade de Cupira Vamos com a garrota diferenciada aqui Gente, Cupira é uma tradição Sempre dá uma garrota de luxo Com muita qualidade para vender Então, estamos iniciando o vídeo Nessa manhã Olha quem está por aqui Bom dia, patrão forte Fiz errada de qualidade aqui Sempre tem luxo A feira de Cupira é assim Tem uma garrota com muita qualidade Muito padrão Para vender De 1.700 A 2.500 2.600 Depende do garrota, né Depende do garrota Varia Porque é uma garrotada de luxo Que aqui a pegada aqui é diferente Olha aí Só para começar o vídeo Da feira de gado nessa manhã Vê que garrotada linda Linda, linda, linda A feira de Cupira tem essa tradição De ter uma garrotada com muita qualidade Primeiro que aqui a gente está quase Na região sul, né Próximo ao sul, né Então o gado Agora vamos pegar uma palavrinha Com o meu patrão Me diga uma coisa Para vir, para comprar você Tem que vir na feira Tem que vir na feira E telefone também tem E é É Bora passar o zap Show Nosso amigo Nico Que é muito conhecido aqui Na região de Cupira E toda a região Está aí A gente agradece aí Estamos juntos Adriano está com lote aqui De qualidade Adriano, bom dia, né Inicia a partir de 2.300 É, meu irmão A partir de 2.300 A gente tem aí Tem a bacia leiteira aqui 1.500 1.500 Aí a garrota vai até 2.600 É A garrota é de 2.300 Até 2.600 Agora me diga uma coisa Tem que vir na feira Tem que vir na feira, meu irmão Adriano Para levar o lote completo Tem um choro Então eu tinha um chorão Muito bem Tá aí Vamos dar uma mexidinha final, bora Olha aí Vamos seguir o patrão aqui Tá aí Só para você ter uma noção Dessa bezerrada melhor Com muita qualidade Aqui na cidade de Cupira Valeu, minha joia Um abraço aí para toda turma boa Que acompanha a gente Então quando vir no curral aqui É visitar aqui O nosso amigo Adriano Que está com essa garrotada Com muito luxo e qualidade Movimento da feira de cupira Muito bom Nessa manhã E a gente segue Trazendo as imagens da feira De gado nessa manhã Olha essa bezerrada boa Com qualidade aí Garrote grande Com certeza acima de 14 15 arroba por diante São seis grandes Bom dia Bom dia Olha aí Está aqui Um lote especial Quanto está a rouba hoje? 200 e 230 230 reais Vamos pegar Vamos pegar a palavrinha com o patrão O grado especial A 230 reais Tem que vender Tem que vender Olha aí Os grandes da 15 Arroba Dá mais Tem que vir na feira Falar com o meu amigo Toda quarta-feira A gente vai por aqui Quando Deus permite Vem na feira Vem na feira A gente agradece Estamos juntos A gente segue direto Da feira de cupira Nessa manhã Trazendo toda a movimentação Da feira Está aí o movimento da feira Gente Mandar um abraço A toda a galera Que acompanha a gente Turma que acompanha Que gosta do trabalho Do rei da amidoinha A gente agradece de coração Toda turma Que sempre acompanha O nosso trabalho De luxo aqui Mais um curral Que a gente está visitando Aqui na cidade de Cupira São quantos hoje? Sete Agora só o luxo Só o luxo Tudo macho O que? Oito arroba já Tem mais de oito arroba Beirando nove É Muito bem Agora a qualidade Está aqui Nessa manhã Vamos girar aqui Para mostrar Um pelo outro Aqueles interessados Tem que vir aqui Falar com o meu amigo Na feira O que está quanto hoje? O mói Um pelo outro A 2,600 Vai para levar o lote Com o preto Tem um choro Tem É só vir aqui No curral de Val Que a pegada aqui É diferente Valeu Val Bezerra de luxo aqui Bom dia São quantos 15? 13 13 Agora em média Seis arrobas já Beirando seis arrobas Vamos dar uma mexidinha aqui Porque a qualidade Está aqui hoje Bezerra de irmã amada Do meu cupadre Cupadre Marco Está aí Um lote especial aqui Cupira é assim A qualidade aqui é grande Olha aí Lote especial Com muita qualidade Para vender Ô Marcos Sabe quanto hoje? 1,900 1,900 Para levar o lote Com o preto Tem um chorinho Para levar o lote Com o preto Nesse caso aqui Tem que vir na feira Ou tem que ligar para o senhor? Pode vir na Pode ligar para eu 8207 985 Falar com? Com o Marco Com o Marco Muito bem Está aqui Lote com qualidade É aqui Especial para vender Direto da feira de Cupira Nessa manhã Está aí Show Que novia retada aqui Ó Ó Linda aqui Ó Bezerrada de qualidade Aqui Gente É tudo melhorazinha De qualidade aqui Ó 2.250 reais 2.250 Para vender Agora é linda aqui Aí ó 2.250 Lembrando que tem que vir Na feira de Cupira Agradecer a toda turma Que acompanha A gente É o canal Rei da Amiduim Na pegada Da vaquejada Da feira de gado Feira de cavalo Feira de porco Feira de bode É chacra para vender Propriedade Então é só entrar em contato Com o Rei da Amiduim Você está de olho aqui Nessa garrotada diferenciada Que já quase novia Depois de um ano ali Um cruzamento com um touro De qualidade Qual o resultado? Oxi Tudo de parida Tudo de parida Com uma boiada De zero no ar no pé E o preço está na moda 2.250 Parece que é boa 2.250 E o patrão disse Se vir comprar tudo Ainda tem um choro Tem um choro Tem um choro Aqui ó Olha aqui ó Show Pega a imagem aqui Da feira Agora pensa Numa feira Com uma bezerrada De qualidade Né vaqueiro? Vê que garrotada De primeira qualidade Tem uns boi pura Aí no meio Ó rapaz É diferenciada aí ó Lindo né? Tem uns pequenos No meio Agora essa garrotada Está de luxo Ó pra aí Boi de qualidade Os grandes É a quanto Potência? A 3.500 3.500 3.500 3.500 O menor né? Tudo a 3.500 3.500 é? Show Tem que vir no curral Do meu compadre A gente segue Direto da feira Ligada aqui Em Cupira Muita gente Acompanhando Comprando Feira bem movimentada Hoje Ó esse movimento Aqui ó Os boi a partir De quanto? Tem que dizer Aí a partir De 1.700 A 3.500 3.200 3.200 Dá mexidinha pra nós ver Agora é arretado É um lote Com qualidade aqui ó Tem esse buzeirá Que faz a festa aqui ó Lindo Aê Ó o buzeirá Aí bono Tá aqui ó Tem que vir na feira Ou tem como ligar pra tu? Tem que vir na feira Falar com Jacó Ó o Jacó tá por aqui E pra levar o lote Tem preço né Jacó? Tem preço Tem preço Então de 1.700 A 3.300 3.300 Muito bem Tá aqui meu compadre Jacó Nesse cavalão Vem cá meu filho Vem dar palavrinha aqui pra daí Vem E ainda tem o chorinho Me diga uma coisa Quanto tá a rouba hoje na região? A rouba aqui é 230 240 É Então essa garrota da boa Tá aí de qualidade pra vender Pra vender Tá vendo Se quiser procurar Jacó na feira Muito bem Jacó A gente segue na feira Aí o movimento da feira Ló de foguinho junto com o meu amigo Cabrito Que é o parceiro dos dois Os dois são juntos Preparados e querendo né É uma dupla É uma dupla Tá aqui ó Bezerrada arrumada pra vender Menorzinho pra vender também aqui ó É um lote especial Hoje estão queimando hoje É hoje é É a dupla Batman e Robin né Show 2.000 reais isso aqui Muita qualidade aqui ó Tá aqui Desse outro lado aqui Tem o menorzinho né A mil e Tem de mil aí A partir de mil reais né Muito bem Todo preço aqui ó Mas rapaz Vocês hoje Vocês combinam tanto Que tão juntinho hoje né Pra ser pesado dele Pra arrumar um pra ele É Ao lado dele Eu tenho que arrumar uns marchinhos pra ele Tem aparelho Tem aparelho Eu vou ser um aparelho dele aí Show E o nego veio comprar Ou veio só tirar o serviço Tá dando uma olhada por aqui Porque o comércio tá devagar Eu vejo no gado lá em panela Se é devagar Tá devagar Mas dando uma olhada aqui Comprar uma bezerrada pequena Ou pra ajeitar é Pra vender Comprar pra vender Então compra pequena ajeita Ou já compra e já vende de cara Comprar ajeita pra vender Muito bem Valeu nego lá de Panela Mas eu devo ver que Novilha de qualidade pra vender Aqui nessa manhã aqui ó Qualidade tá aqui ó Tão cheinha não já ou não Tão cheinha Mas tá bonito Ó pra aí ó Por aqui Tá de olho num gado Numa novilha do meu padnal Aqui tá por aqui Bezerrada é diferente né Boa de raça aí Procedência Quem quer fazer uma vacada É topada Se não tiver cheia Bota um boi puro já era Ela enche É boa Boa mesmo Primeira Muito bem Vamos mandar um abraço Pra toma da vaca errada né É um abraço pra galera Do gado aí Muito bem Uma novilha de qualidade Lembrando se você quiser adquirir Ainda há tempo né Tem umas vendidas já Praticamente Mas Tá aqui ó Um lote com muita qualidade Aqui pra vender Direto da feira de cupira Nessa manhã Uma coisa linda aí ó Novilha Pronta 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 aí ó Joga um boi Puro O resultado é positivo demais Algumas vendas Mas tá disponível uma boa parte né Quem quiser ligar pro senhor É 8191337326 Lembrando que é 10 grandes 10 novilha E 10 bezerros E 10 garrotas em pequeno Só ligar né É só ligar Repete mais uma vez É 8191337326 E o preço é a combinar O preço é a combinar Show Muito bem Tá bom E tá com uma garrotada de luxo hoje Tem uns garrotos já acima de 12 13 arroba já né Tem outro mais que tem 22 Com? 22 Ih é Então vamos mostrar qual é Esse aí é Olha 22 arroba aqui Isso aqui ó Lindo né É um boi Um repró todo Puro É Ó a oportunidade de adquirir E os outros Tem uns menorzinho Tem uns menorzinho aí Tem uns pintadinho Tem uns pintado aí Vamos lá Os menor tá a quanto? Aí é preço a combinar aí É preço aí o telefone Ligar aí Tá certo Tá aqui ó Aí ó Então tem aqui Bem variedado aqui Boa Exemplo desse garrote bonito Quem quiser ligar? O telefone é 982-14-89-43 Número do WhatsApp Você vai ligar aí Que a gente tá pronto Você vai pedir o vídeo Que a gente faz aí O vídeo manda pro cliente Quem escolhe aí O que é que quer Segue a promoção Quantos caímos de frete grata hoje? Em cima de 10 bezerras aí 50 quilômetros Muito bem Tá aqui ó Agora é luxo Uma bezerrada com qualidade aqui ó Top de linha Pra vender Tá aqui Nessa bezerrada boa Aqui na cidade de Cupira Gente É uma garrota São quantos vale hoje? 15 15 Daqui a pouco Contar o telefone O preço Só a femezinha Que é 1.500 Né? Não é isso? O macho tá a 2 e... 200 Vamos girar um pouquinho Na sequência Vem com o contato telefone Agora é show Isso é garrotada de boi puro Se você quiser comprar aqui ó Isso aqui depois de um ano O resultado é positivo demais Me diga uma coisa Você é criador E tem experiência Uma garrota dessa Depois de um ano Pra quantas arroba vai? Sal e pastagem Nessa região boa Vai pra 17 arroba Então é investimento bom, né? É Entra com muita raça Entra com 2 mil E quanto hoje? 2.200 Daqui a um ano Vai pra No mínimo 5.500, né? É, 5.500 Então realmente vale a pena Quem quiser investir Agora vamos deixar o contato Pra quem quiser ligar agora O povo da região Quiser ligar pra adquirir É só ligar pra USAP 96, 68, 98, 97 Tu ainda falou que Tem um chorinho, né? Tem um chorinho aí Pra levar o loto completo, né? Loto completo aí Muito bem A gente agradece Tamo junto Mais um lote A 2 e? 2.500 Um pelo outro aí O patrão vai dar uma mexidinha, né? Me diga uma coisa São quantos aí? São 9 Tem que vir na feira Ou tem que ligar pro senhor? Pode ligar Diga aí É o 9439 5041 81 é o DDD Tá lá com a? Lucivaldo Muito bem, Lucivaldo É um lote especial, né? Loto primeira Na razão de quê? Já de 9 e arroba Ou mais? Mais 8 e meia Tá aqui, ó Tá aí o pessoal já olhando Falou uma coisa Se for pelo rei da amidoinha Tem um chorinho? Tem um chorinho Tem um chorinho Tem um ajeitado bom aí É 2 e? É a 2 e 500 Tem um choro Tem um choro Muito bem, tá aí, ó Do meu amigo Tita Tita, velho Tita, bom dia, né? Os pequenos a mil e? Não, tem A 2 A 2 E o maiorzinho? A 3 3 mil Ó, tá uma agarrota de qualidade aqui Muito bacana Vamos pegar mais imagens dele Ó aí, ó Tá aí 2 mil os pequenos O maiorzinho vai pra 2 e? 3 mil o maiorzinho Ponto Tá aqui, ó Ó esse vermeio como tá bonito E esses brancos tão arretados Os interessados tem que vir na feira Telefone não Tem que vir na feira Esse é um amidoinho Show Amiga arrepiado de São Benedito do Sul Terra boa Alô, São Benedito Terra da água, né? Ali tem a... Terra da água doce Alô, meu prefeito Gente boa ali, viu? Me diga uma coisa Depois de um ano Essa agarrota da mais pequena Em média 2 mil Vai pra quantas arrobas? É pra... É 15 a 6 de arroba, né? É Aquela região tua ali É muito boa De ração e água Boa Parte sobrando O segredo é o quê? Ração, pastagem Medicação E sal mineral E sal mineral, é Tem que dar bom Que o bicho chegue ligeiro Então comprar 5 bichinhos desses Investir 10 mil conto hoje Daqui a um ano Dobra o valor É, droga o valor Dobra o valor Se Deus quiser No mínimo aí Eles com 15 arrobas 16 vai pra 5 mil Vai pra 5, 5, 500 A gente já comprou e já deu Vamos dar aula lá pra São Benedito hoje Isso São Benedito Gente boa, né? Muito bem A gente agradece aí Tamo junto Esses pequenos, né? Os pequenos O de 2 mil Não de 3 mil e pouco Os de 2 mil Daqui a um ano Fica na razão No mínimo aí 15 arrobas, né? 15 arrobas Então a gente agradece Segue em frente O amigo Hildo tá por aqui Com uma agarrotada de luxo hoje Esse pretinho é a partir de mil e? O pretinho Tem a partir de mil e duzento Agora o maiorzinho é quanto? A dois e duzento Mas tem preço de vender Tem dois mil de mil e setecento De mil e duzento Certo Ó, tá aqui Agora me diga uma coisa Quem quiser comprar Tem que vir na feira Ou tem que ligar pro senhor? A gente tem contato 95338443 É, falar com o Hildo E tem preço Troca nem tudo na vida Aí todo negócio Todo negócio nós enrola aqui Ó, tá aqui, ó Agora os grandes é a quanto? Os maiores? 2 mil e duzento Tá aqui, ó Estamos aqui na feira de altinho Que altinho? De cupira Agora a agarrotada boa Danada aqui, ó Pronto, tá aqui Tá aí realmente Uma tropa de luxo Pra vender Ou é ele mesmo Show Valeu minha joia Boião, lagos gato aí É, garinho aqui Que é gente boa Lagos gato, neguinho Gato mag Reinaldo Tudo gente de qualidade E os dois amigos aqui Que tá de Lagazinha Também desse aqui De fã de panela Que é gente de qualidade É, tira um verso aí agora Tira um verso Quarta-feira estava aqui Hoje estou aqui de novo Comprando e vendendo boi Conversando mal o povo Se Deus quiser Quarta-feira Eu estou aqui de novo Pois eu vou embora agora Só chega a meia-mei-dia Tomando cachaça quente Bebendo cerveja fria Ô Berim, muito obrigado E adeus até outro dia Rapaziada, a gente agradece aí mais um vídeo Um abraço aí pra todo mundo Até a próxima oportunidade De volta A feira tradicional Da cidade de Cupira Pai, você tá por aqui Saúde São Paulo Vai visitar os parentes aqui Na região E aí, feira boa? Papai, graças a Deus Aqui só alegria Só que Cupira aqui É tal para mesmo A feira do gado Gado bom Gado de qualidade aqui Preço bom também, viu? Mandar um alô pra São Paulo aí? Papai, eu dou um alô pra São Paulo aí Pro Jô de Mar Alô Cimar Isamar Todos meus pessoal de São Paulo lá Minha família, né? Aqui em Cupira também Minha esposa também aqui E um abraço pra todos vocês aí, viu? E é tudo na sequência aqui, pessoal Aqui é legal aqui A feira do gado aqui de Cupira, viu? Aqui é o rei do amendoim Um abraço aí pro senhor Tamo junto